Música 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 Bora, bora Deixa a caixa na frente Música Música Satisfação Refel Dot Tipo assim... Satisfação... Satisfação Total Parça Porque nós é mesmo banca Mas isso não muda o fato que hoje o que é o que espanca Não adianta cê tomar choque estilo branca E tá ligado tio, e você vai perder a tampa da sua cara Porque minha rima é rara e escancara Não adianta que eu te mando hoje pro Sahara Mas mesmo assim, nem hoje lá você sara Porque eu trago e é pesado e cê vai passar bala Cê tá ligado tio, que eu mando na moral Eu vou pra terceira fase e você fase terminal Tá vendo? É essa a diferença Que eu vou seguir pesado mano, mandando as rimas tensas É foda, eu mando a rima rara Tirou o bigode e deixou a barba Era melhor ter escutido a cara Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Eu falo pra você, tá entendido? É barba cê raspa a sua porque ele te zoa de bebê crescido Tio, cê tá ligado mesmo? Que agora eu vou falando dessa fita e vão estão entendendo Porque cê tá ligado na questão habilidade Cê vai ganhar de mim quando no Sahara até tem pesado Então, cê tá ligado enquanto isso é feia Na sua mente goçada tem pesado de areia Só isso que tem pra você, então agarra Tem pesado de areia e se não tem a cara Então, cê tá ligado? Porque cê sabe mesmo que do improviso pra você é kamikaze É isso mesmo na pegada Eu falo pra você, cê tem muito que treinar essa improvisada Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Krauk Barulho pras rimas do Refel 1x0 Refel, Refel recomeça a segunda round Eu quero ver, eu quero ver Sangue Aí Assim, família Uou, 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 uou Ah, ma 나가 Aí 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 Na moral, cê tá ramelando Quando cê tenta vir com o seu improviso e na pinta cê deu mancada Eu paro e penso Aqui cê tá moscando De dez mimar que faz, doze dela é decorada Então, na moral, moleque As piadas de sempre que você manda quando desenvolve o rap Te falo agora, meu parceiro Sou blanco e você que entra em choque com o espírito brasileiro Então, é isso mesmo? Cê tá ligado Ele já tá lá e agora vai ser lembrado Porque eu te falo isso na questão Porque em questão de rima e de freestyle Você nunca teve abisão Então, é isso mesmo assim Você tá ligado que Seu filho Yo, yo Tipo assim, tipo assim Aí, MC contraditório Eu mato na hora Eu tenho que treinar minha levada Você treina, então você declora Tá vendo? Então não vem roubar a brisa É essa a diferença De tem quem decora e quem improvisa Falou que eu sou bebê crescido, tio Melhor ser um bebê crescido Do que um adulto infantil Tá vendo? Eu vou seguir pesado, tio E vou desculachando Tá vendo? Cê é bosta Cê não penta no clauque Só ganha com a resposta Mas prenda no ataque Por isso que eu te mato Cê sabe, vira afeto Você é meia-mei Eu sou MC completo Terceiro! 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 Tô com o balão, Refeu Quero ir pra meninos Que começa, Krouk Terceiro round, bate foda Krouk Vem os Refeu Refeu começa Quem quer terceiro round Grito o quê? Sank! Meio você hebt porque você não tem as pessoas que se autorizam E sai coswas? Na moral, você é um horroroso Você sabe que ainda por cima do cristal Esse é um mentiroso Seu MC completo, ninguém aplaude Você é contraditório, não ganhou o primeiro round Eu não ganhei o primeiro round Pode crer, eu mando frio Mas não ganhar, não quer dizer que eu não venci Tá vendo? Então depois você pesquisa lá a diferença Que pra você a coisa ficou tensa É, você venceu a realidade A rima que cê manda é ultrapassada E passou do prazo de validade Então, cê tá ligado assim que foi Na sua mente tem um papelão Igualzinho as carnes da fribu Essa dela é decorada Cê pensou a semana toda E depois vem falar de mim Cala sua boca Falou de fraude Te batu igual vovó Mafalda Você só fala bosta Então cê usa é fralda Eu uso fralda Ninguém te aplauda Na sua pegada de rima com a garibaldas Aê, eu te falo nessa, horroroso Vovó Mafalda Cê tá se perdendo com o bozo Aê, cê falou da garibaldas Lá da Vila Sésamo Inult igual você Que chapa de orégano E vem falar que fuma beca e rima bem Mas você só rima bem chapado Sobre o nem Aê, moleque eu falo pra você Então seja Cê chegou na casa Procurou uma cena Foi no papel higiênico Eu falo até de manhã E rolou pra Buda Índia Falei, tô louco de gudã Tô louco de gudã Aí Eu cheguei e pedi uma seda Adianta Porque cê dá fala Mas rima boa cê não manda Cê entendeu o trocadilho Sem vacilo Que eu vou seguir pesado E te arranquei desse trilho Tá vendo o que eu vou seguir A batalha tá valendo um carro aí família Certo Quem ganhar Olha lá Tem a premiação de hoje Certo família Esqueci de falar O vencedor de hoje Vai ganhar Uma gravação No estúdio do Chioc Certo mano NQSI, mano. Lá em Cotia, mano. Fortalecimento total aí, mano. Pra mim, assim, é um dos melhores da Zona Oeste aí, mano. Então nós indica aí mesmo e o cara tá fortalecendo a batalha. Fechou? Então vamos pra votação! Barulho pras rimas do Krook! Barulho pras rimas do Reféu!